Se há alguns franchises que fizeram da Playstation popular, Wipeout é sem dúvida um deles. Agora para a Playstation 4 chega Wipeout Omega Collection, uma compilação do que para mim são os 3 melhores da série. Wipeout HD e Fury para a PS3 e Wipeout 2048, um dos jogos lançados quando a PS Vita saiu. A grande novidade desta compilação não é a resolução 4K, mas jogar a 60 frames por segundo. O jogo é frenético e podemos experienciar como os developers sempre o quiseram. Intenso. É claro que Wipeout não é para todos. É um género de F-Zero X, onde a memorização das pistas é 50% do jogo, 40% de destreza e 10% de sorte. A banda sonora é forte como sempre e talvez seja dos poucos jogos que eu sinto necessidade de jogar com headphones, algo que a PS4 permite. 3 jogos remasterizados por 35€ é uma borla, mas se já eras fã do jogo, é claro que já sabias. A todos os que nunca experimentaram, Wipeout Omega Collection é a porta certa para entrar neste mítico franchise. E aí E aí